Oi, bem-vindo ao Benjenjen Machine. Eu acho que você vai gostar muito daqui. Eu sei que parece estranho aqui, é tudo preto branco, mas sei lá. Eu espero que goste. Aqui essa máquina de tinta, você vai adorar, porque ela é linda. Eu sei que eu amo ela, eu sou louco. Você tem que ver que ela faz. Boto a tinta, eu amo ela. É assim que funciona na tinta. É assim, vem as criaturas pra salvar onde? Essas são as criaturas de tinta? Elas são feitas de tinta. Então, eu sei que é estranho isso, mas eu acho que você vai gostar. Então, assim, eu boto assim. Se me liga mais, bota mais tinta. Sim, criamos a pintura. E assim. Se temos mais, mais tinta. Eita. Sim, criamos criaturas. É melhor trabalhar assim. Eu sei que é estranho. Ficou, Ficou e Ficou e Ficou! O que é isso? O que é isso?